As meninas loucas da montanha Fazem festas, não convidam ninguém Atiram pedras aos comboios Só ouvem o que lhes convém Com as suas minissaias transparentes Vão à missa seduzir os crentes Mostram-lhe os seios e tocam-se entre fernas Lambem os pés das táduas do mecenas Foi ali que eu as vi tão belas Entre estrelas de Hollywood e cinderelas Calçavam botas de borracha pretas Vestido leve que usavam sem cuecas Perguntei o que faziam ali Responderam que esperavam por mim E riram como loucas as três Beijaram-me na boca à vez Tiraram a roupa peça a peça Eu despi-me logo muito à pressa Deitámonos na terra molhada E fizemos amor em manada As meninas loucas da montanha Fazem festas, não convidam ninguém Atiram pedras aos comboios Só ouvem o que lhes convém Riram baixinho no final da festa Eu levei com três pancadas na testa Amordaçaram-me a boca com um trapo Senti-me a cair num buraco E aterrei num poço profundo Tudo em que tocava estava imundo Livrei-me da mordaça e gritei Mordeu-me a reta sana que pisei E as meninas espreitaram do topo Ouviu-se o eco de um riso louco Fecharam o alçapão e feixe escuro E eu com pedras raspava contra o muro Desmaiei e acordei em sobressalto As meninas loucas riam alto Com o corpo ferido e deformado Foi ali que morris fome e a dor E as meninas loucas da montanha Fazem festas, não convidam ninguém Atiram pedras aos comboios Só ouvem o que lhes convém As meninas loucas da montanha Fazem festas, não convidam ninguém Atiram pedras aos comboios Só ouvem o que lhes convém Só ouvem o que lhes convém Só ouvem o que lhes convém É um sustento O que lhes convém Descanso